Caros alunos, caras alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo de história do Brasil. E hoje o nosso tema começa com a crise, gigantesca crise política de 1955, fruto do resultado de todo o processo das eleições presidenciais daquele ano, que tem a ver, evidentemente, com a sequência dos acontecimentos ligados ao suicídio de Getúlio Vargas e à crise política de agosto de 1954. Vou dividir aqui a minha tela com vocês, sempre. Então temos aqui, República Populista, terminamos a última gravação, falando do governo Café Filho, que é o vice-presidente da República que assumiu após a morte do presidente Getúlio Vargas. O Café Filho governou com o apoio da UDN, com o apoio de setores do PSD, era um governo que estava marcada a sua saída para janeiro de 1956, é um governo de uma espécie de interregno, mas tomou uma medida importante que facilitou a entrada dos investimentos no Brasil dentro daquela discussão do nacionalismo e das propostas liberais, não é isso? A instrução 113 da Sumoc, que eu comentei com vocês, será muito utilizada durante o governo Juscelino Kubitschek para exatamente atrair os capitais externos para o Brasil. Mas as eleições presenciais de 1955 estavam marcadas, houve tentativas de setores da UDN, de que adiar essas eleições, devido ao clima político causado pelo suicídio de Vargas, a comoção, etc. A UDN perderam muitas cadeiras, tanto na Câmara Federal quanto para senador, nas eleições de 1954, embora a gente tenha que ter cuidado e achar que houve uma total vitória da corrente vinculada ao nacionalismo de Getúlio Vargas, ou as várias correntes do nacionalismo, o João Goulart, que se candidatou ao Senado pelo Rio Grande do Sul, foi derrotado nessas eleições. Ele não venceu. E aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Carlos Lacerda se elegeu, com um grande número de votos, deputado federal pelo Distrito Federal. Portanto, você tem uma situação que a UDN, como partido no geral, perdeu votos e perdeu eleitores, mas isso não significou uma vitória completa, nem uma derrota completa da UDN, e muito menos uma vitória completa dos setores ditos nacionalistas. Voltando. Eleições presenciais. Em março, o PSD decide que Juscelino Kubitschek, governador de Minas Gerais, tinha sido prefeito de Belo Horizonte à época do Estado Novo, tudo bem, seria o candidato às eleições, o candidato pelo PSD. Falharam a tese que sempre há no início das discussões da escolha para a Presidente da República de um candidato de consenso entre os principais partidos, esse consenso era impossível, tudo bem. Então, Juscelino, na convenção do PSD, ele foi escolhido o presidente, o candidato do partido. A UDN reagiu fortemente. Existe no jornal Tribuna da Imprensa um editorial sinado pelo jornalista Carlos da Cerda, em que ele afirma que o senhor Juscelino Kubitschek não poderia ser candidato à presidência da República, e mais, a questão fica mais séria ainda, para a UDN e para os grupos contrários ao que eles chamavam de herança do varguismo, isso, quando se concluiu uma aliança com o PTB e João Goulart, aquele que tinha sido ministro do trabalho, que tinha proposto 100% de aumento, portanto, alguém que era considerado pelos conservadores e pelos líderes da UDN, em particular, uma ameaça ao país, era o candidato à vice-presidência. A UDN apresenta como candidato o Jorge Estávora, o PSP, muito forte em São Paulo, apresenta o seu candidato, Adhemar de Barros, um lema famoso, não é isso? Roubo mais fácil, isso que diziam os seus detratores, mas, de qualquer maneira, Adhemar era uma liderança carismática, mas que tinha força, basicamente, em São Paulo, um pequeno partido PSP, que tinha sido, inclusive, o partido do Café Filho, Café Filho depois rompeu com o PSP, mas, enfim, Adhemar de Barros é um terceiro candidato. E Plínio Salgado, o ex-líder do integralismo, agora líder de um pequeno partido chamado Partido da Representação Popular, também apresenta a sua candidatura. É uma eleição muito disputada, perfeito? E aí, vou colocar aqui as charges, não é isso? As charges, os candidatos, não é isso? Um presidente, um candidato, o Juscelino, que seria uma espécie, vai ser chamado até de presidente de bossa nova, gostava de dançar, enfim, tinha um carisma bastante interessante, muito ligado a uma visão otimista do Brasil. Aqui o Juarez Távora, ex-tenente, participou do movimento tenentista da década de 20, e aqui com um terço na mão, ligado a um catolicismo mais conservador. O Adhemar de Barros e o seu populismo paulista, não é isso? E o Plínio Salgado, aqui, vinculado ao nazismo por causa do integralismo. Mas tem um quinto candidato. Esse quinto candidato é a perspectiva da possibilidade de um golpe por parte daqueles que não aceitassem o resultado eleitoral. Então, vai-se para umas eleições, onde já tem gente, desde o início do processo eleitoral, afirmando que certos candidatos não podem ser vitoriosos. E, particularmente, quem não poderia ser vitorioso seria o Juscelino Kubitschek. Há aqui uma chat de jornal, colocando a foto dos candidatos, e uma novidade. Pela primeira vez, o Superior Tribunal Eleitoral apresenta uma cédula oficial, uma cédula única, emitida pela Justiça Eleitoral. Inclusive, nos jornais vai ter toda uma tentativa de instrução do eleitor de como votar. E, reparem, o voto para presidente era separado do voto para vice-presidente. Então, não havia, como hoje há, chapa. Hoje, quando você vota num candidato a presidente, junto vem o candidato a vice. O nome do vice nem aparece. Mas, naquela época, não. Você tinha o direito de escolher um presidente, e o vice-presidente poderia ser alguém que não era da chapa do presidente eleito. Aqui, o resultado das eleições, basicamente, uma vitória apertada, como diz aqui o mapa do Cepedoc, por parte de Juscelino Kubitschek. 35,7% dos votos. O Jorge Estávora fez 30,3%. Ademar de Barros, 25,8%. E Plínio Salgado, 8,3%. Os estados onde cada um dos três principais candidatos venceu, perfeito? Aqui, a totalidade dos votos para a presidência da República, perfeito? E aqui, a totalidade dos votos para vice-presidente da República. Repara que a eleição para vice polarizou entre esses dois candidatos, Goulart e Milton Campos. A vitória de Goulart foi apertada, mas interessante, se você quiser verificar, Goulart teve mais votos do que Juscelino. Isso porque houve uma polarização maior na eleição para vice-presidente. Milton Campos teve muito mais votos do que o candidato Jorge Estávora para vice, perfeito? Também o número de votos nulos e brancos para vice foi bem maior do que o número de votos para a presidência da República, perfeito? Ora, isso mostra que a vitória de Juscelino apertada poderia, quem sabe, ser contestada e começou a ser contestada. A primeira tese da UDN foi que deveria se excluir o voto dos comunistas, porque os comunistas, no final, o Partido Comunista fez um manifesto apoiando a candidatura de Juscelino Kubitschek e João Goulart. Então, o problema de anular o voto dos comunistas é que quando as pessoas vão votar, elas não dizem, eu sou do Partido X, eu sou do Partido Y, ninguém pode ter esse tipo de colocação. E o que a UDN propunha é que se fizesse a contagem do voto dos comunistas, por estimativa, como na eleição de 46, 45, perdão, para a presidência da República, os comunistas tiveram, o candidato comunista teve 10% dos votos, se retiraria em torno a 10% dos votos do Juscelino, e, portanto, isso garantiria a vitória do candidato Jóia Estávora. A outra foi a retomada da tese da maioria absoluta, ou seja, Juscelino não obteve 50% mais um dos votos, então ele não pode assumir. O Superior Tribunal Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal já tinham contestado essa tese na eleição anterior, e não foi levada em conta. Por seu turno, dentro da UDN, Lacerda dizia que essa questão legal não tinha sentido, o que se tinha que fazer era impedir a posse de Juscelino e João Goulart, porque eles iriam levar o Brasil para o caos, para o comunismo, etc. Nesse processo todo, eleição em outubro, posse do presidente em 31 de janeiro do ano seguinte, Café Filho, o vice-presidente fica doente, assume a presidência, o presidente da Câmara, Carlos Luz, tudo bem? Carlos Luz, segundo alguns, estaria articulado com aqueles que queriam impedir a posse dos eleitos Juscelino e João Goulart. E aí houve um episódio em que houve o enterro de um general chamado Caromber Pereira, Darla, conservadora, não é isso? E nesse funeral, no cemitério, um coronel chamado Bizarria Mamede, um dos que tinha assinado o manifesto dos coronéis de 54, que levou à crise e ao suicídio de Getúlio Vargas, fez um discurso pregando a necessidade das forças armadas intervirem para impedir a posse dos eleitos. O general Lott, que era o ministro da guerra, ficou muito incomodado e pediu ao presidente Carlos Luz que o coronel fosse punido, porque o coronel se encontrava fora dos quadros, quer dizer, ele era do exército, estava na ativa, mas não estava vinculado nesse momento ao ministro, e sim vinculado à presidência da república, ocupando um cargo fora diretamente do acesso do ministro. Carlos Luz diz que não vai demitir, Lott, então, pretende, coloca que pretende, então, pedir demissão, só que ele é convencido a não se demitir, ele e Lott, porque se se demitisse, seria colocado um militar, um general, no comando do Ministério da Guerra, favorável ao impedimento da posse dos eleitos. Então, Lott reuniu os grupos legalistas, dos grupos legalistas, aqueles oficiais das Forças Armadas, que defendem que a função das Forças Armadas é defender a Constituição e não o governo, e como a Constituição estaria sendo ameaçada por Carlos Luz e pelas forças políticas que queriam impedir a posse daqueles que constitucionalmente foram eleitos, ele, Lott, comandou um golpe, que depois o presidente Carlos Luz, que deu posse ao presidente do Senado, Nereu Ramos, que era do PSD, presidente do PSD, partido de Juscelino, e que garantiria a posse dos eleitos. Nesse momento, o presidente Carlos Luz se refugiou, junto com Lacerda e vários outros favoráveis ao golpe contra Juscelino e João Goulart. Se refugiaram num cruzador chamado Tamandaré, perfeito? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, perfeito? E, a partir daí, aqui na Tamandaré, o Lott ocupou com as suas forças, as forças do Exército, os principais pontos da capital federal, e garantiu, então, a posse dos eleitos. O presidente Café Filho tentou voltar, teria ficado recuperado do problema cardíaco que sofrera, e, a partir daí, isso, Nereu Ramos deu posse em 31 de janeiro de 1956, como garantia ao calendário constitucional, ao presidente Juscelino Kubitschek e ao vice-presidente João Goulart. Lacerda refugiado na Embaixada de Cuba, e várias outras questões se deram no processo dessa crise política gravíssima que muitos consideram seria mais uma daquelas tentativas do grupo contrário à corrente dita nacionalista, enfim, os vários nomes que você possa dar, os grupos ligados à UDN, que, mais uma vez, derrotados no processo eleitoral, queriam, através de outros mecanismos, impedir a posse dos eleitos. Mais uma vez, me despeço aqui de vocês, agradecendo a paciência de terem escutado, mais uma vez, uma aula minha, e desejando a todos paz, saúde e tranquilidade. Um abraço a todos. Obrigado.